Prepare-se para curtir, dançar e se apaixonar. Eduardo e Companhia, um show de arrocha. Eduardo e Companhia, ao vivo, a primeira rainha diretamente de São Vinto. Eduardo e Companhia, um show de arrocha. Um show de arrocha. Quando o amor passar, dá hora de terminar. Qualquer sentimento é por obrigação. Transa é só por transa, deixa a mente em outro lugar. O beijo na boca não tem mais paixão. O corpo não mente, a alma não se mente, não sabe como enganar. O espelho dos olhos tá escrito, não dá. Só o silêncio ficou livre em nós. A indiferença calou nossa voz. O nosso amor foi ficando esquecido. Só a tristeza sorriu pra nós dois. A felicidade ficou pra depois. Pela que tudo foi tempo perdido. Os chocados, Eduardo. Arrocha. Eduardo e Companhia, um show de arrocha. Quando o amor dançar, não vai dar mais pra consertar. O que era um sonho, virou solidão. Transa é só por transa, pensamento em outro lugar. O beijo na boca, não tem mais paixão. O corpo não mente, a alma não se sente, não sabe como enganar. O espelho dos olhos tá escrito, não dá. Só o silêncio ficou livre em nós. A indiferença calou nossa voz. O nosso amor foi ficando esquecido. Só a tristeza sorriu pra nós dois. A felicidade ficou pra depois. Pena que tudo foi tempo perdido. E doar de companhia, ao vivo. Aqui embaixo na prainha. Quanto, dois, um ceraço. Eduardo e Companhia, um show de arrocha. Tão só longe do teu olhar. Desejo que não quer passar. Sozinho, sem você aqui. Onde estás? Porque você não vem, não vem pra me amar. E a lembrança desse amor, insiste em me machucar. Não dá pra ter você aqui. Onde estás? Porque você não vem, não vem pra me amar. O tempo passa, mas estou apaixonado por você. Sozinho, sem você. Sozinho, sem você. Sozinho, sem você. E o tempo passa, mas estou apaixonado por você. Do céu, sem você. Do céu, sem você. Do céu, sem você. E o tempo passa, mas estou apaixonado por você. Do céu, sem você. Do céu, sem você. E a lembrança desse amor Existe em me maçucar Não dá pra ter você assim Oh, bem-estar Por que você não vem Não vem pra me amar O tempo passa, mas estou Apaixonado por você Sofrendo ser o teu amor Oh, bem-estar Por que você não vem Não vem pra me amar Eduardo e companhia ao vivo Eduardo e companhia Um show de arrocha Um show de arrocha Um show de arrocha Eduardo e companhia Um show de arrocha Um show de arrocha Sempre chamar Sempre chamar E vou te chamar Sempre chamar E vou te chamar E só você e eu, só você e eu, só você e eu E só você e eu, só você e eu, só você e eu O lance é seu grande proprietário, Juca, do Palmeira e Prainha Oh baby, eu sei que sou capaz, eu vou te conquistar Porque eu te amo e muito mais, não me faça chorar Eu quero você pra ninguém, baby eu te quero sim Eu quero você pra ninguém Eu te quero sim Sempre chame, sempre chame, sempre chame e vou te amar Sempre chame, sempre chame, sempre chame e vou te amar E só você e eu, só você e eu E só você e eu, só você e eu, só você e eu A voz, a voz, a rosa E só você e eu, só você e eu, só você e eu E só você e eu, só você e eu, só você e eu Eduardo e companhia, um show de Arrocha Eduardo e companhia, um show de Arrocha Eu acordei daquele jeito, sem o que aceso Novo campo dentro, a incendiar Ao mesmo tempo leve, um foco de neve Branco e transparente, solto pelo ar Um sorriso aberto e você por perto Namorar é coisa boa Eita, coisa boa Me namora, não demora Eu tô quente a todo vapor Não demora, me namora Tô atento de cara e calor Sinto meu coração, obviando pressão Carregado de amor Isso que é amor Desço a gentileza no mundo da lua Apestalhado pronto no meio da rua O povo, menino, sorrindo, atentando, andando pelo ar Isso que é amor Pegando o povo vinte e quatro horas por dia Derretendo assim, pega em madrugada fria E nenhuma gelada pode acabar Tô queimando, queimando Tô naquele jeito Tô queimando, queimando Tô queimando, queimando Tô naquele jeito Tô queimando, queimando Tô naquele jeito Eduardo e companhia Um show de arrocha Eduardo e companhia Arrochando com você Eu acordei daquele jeito Sem o dia seis Do novo campo dentro A me incendiar Ao mesmo tempo leve Um foco de neve Branco e transparente Solto pelo ar O som desaberto E você por perto Namorar é coisa boa Eita coisa boa Me namora Me namora Me namora Não demora Eu tô quente E a toda uma boa Não demora Me namora Tô atento De tarde e calor Sinto meu coração Combiando pressão Carregado de amor Isso que é amor Deixa gentileza No mundo da lua Abestralhado Todo no meio da rua O povo Menino Sorrindo Ao cantar Amando pelo ar Isso que é amor Pegando o povo Vinte e quatro horas por dia Derrependo Se pega A madrugada fria E nem o mais velado Pode acabar Tô queimando Queimando Tô naquele jeito Tô com o seu guia Seja o branco E sem dia Tô queimando Queimando Tô naquele jeito Tô com o seu guia Seja o branco E sem dia Tô queimando Queimando Tô naquele jeito Tô com o seu guia Seja o branco E sem dia Tô com o seu guia Paulo Zé Mário Vamos lançar A rocha A rocha A rocha Eduardo e companhia Um show de a rocha Se não fosse por amor Se não fosse por amor A nossos filhos Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não somos nem amigos Foi o erro que este nosso casamento Só o desquiche poderia resolver Porém eu quero porque pense nas crianças Elas não tiveram culpa de nascer Teremos que morar na mesma casa Dormir em cama separada Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir essa estrada Para quem nunca tenha o trauma nessa vida E evitar o futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Simbora Com as separadas Beijos sem calor Com as separadas Fim do nosso amor Com as separadas Beijos sem calor Com as separadas A rocha do ar Simbora Eduardo e companhia Um show de arrocha Se não fosse por amor a nossos filhos Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não somos nem amigos Foi o erro deste nosso casamento Só o desquiche poderia resolver Porém eu quero porque pense nas crianças Elas não tiveram culpa de nascer Teremos que morar na mesma casa Dormir em cama separada Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir essa estrada Para quem nunca tenha o trauma nessa vida E evitar o futuro grande dor Na frente deles Vou chamar de querida E você vai me chamar de meu amor Com as separadas Com as separadas Beijos sem calor Com as separadas Fim do nosso amor Com as separadas Beijos sem calor Com as separadas Fim do nosso amor Com as separadas Com as separadas Beijos sem calor Com as separadas Arrocha, Dudu Vamos lançar Eduardo e Comunia Alô Rafael Vamos lançar Eduardo e Comunia Um show de Arrocha Nem sei porque você se foi Quanta saudade seu senti E de tristeza vou morrer Daquele adeus Não vou te dar Você marcou em minha vida E deu morreu na minha história Chega até medo do futuro E da solidão Em minha porta bate Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu corro e fujo dessa sombra E sonho e vejo esse passado E na parede do meu quarto Ainda está O seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até Pensei até em me mudar 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 É mais que pensei até em me mudar 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 É mais que esperava Pensei até em me mudar 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 Agora, não, não vá embora, não Não vá embora, não Vou morrer de saudade Não, não vá embora Vou morrer de saudade Não, não vá embora Vou morrer de saudade Não, não vá embora, não vá embora Vou morrer de saudade Não, não vá embora Vou morrer de saudade Eduardo e Comunia Diretamente da praia Pinheiro Maranhão Eduardo e Comunia Ao vivo fazendo o melhor da música ao vivo pra você Eduardo e Comunia Um show de arrocha Um show de arrocha Quando a saudade se isenta Cruz o meu paradeiro E quando o azul da incerteza Cai no branco da casa Mas azar do pensamento Tudo já se criou Minha esperança não tem palavras Meu louco amor Seu olhar se perdeu No lago da natureza Só pra tentar esquecer Imagens tão perigosas É que a rosa perfeita É o artifício do amor E a natureza criou E a vida se transformou Você faz sofrer No fogo do sertão Você faz o mar secar E o céu cair no chão Você faz sofrer No fogo do sertão Você faz o mar secar E o céu cair no chão Companheira de alta luz Companheira de alta luz O obscuro desejo Abra um grande letreiro Eu considero que a fome Está batendo na porta Desesperado Desesperado Sonhei Que havia um mundo melhor E acordei Solitário No escuro Da dor Essa saudade Também Enrogava A tua cabeça Além dos males Meu bem Essa paixão Nos devora Vem lá de fora Uma brinça Com teu cheiro De amor Que a natureza Criou Que a vida Se transformou Você faz sofrer No fogo do sertão Você faz o mar secar E o céu cair no chão Você faz sofrer No fogo do sertão Você faz o mar secar E o céu cair no chão Companheira de alta luz Companheira de alta luz Eduardo e companhia Ao vivo Um show de arrocha Eduardo e companhia Um show de arrocha Vamos com o seu sucesso Eduardo e companhia Fazendo o melhor Na seresta Ao vivo De você Eduardo e companhia Um show de arrocha Eu sei Tudo pode acontecer Eu sei O nosso amor não vai morrer Vou beijar Ao céu Você aqui comigo Vou jogar No mar Flores pra se encontrar Não sei O que você disse a Deus Guardei O beijo que você me deu O que você disse a Deus Você aqui comigo, o sogra Numa, flores lá se encontrar Eu sei goodbye, em dança e galo Eu sei goodbye, em dança e galo Eduardo e companhia, diretamente da Brainha Para todo o Brasil, aro vivo Eu sei goodbye, tudo pode acontecer Eu sei goodbye, eu sei goodbye, o nosso amor não vai morrer Vou pregir ao céu, você aqui comigo Vou sogar no mar, flores lá se encontrar Não cheguei, porque você disse adeus Padeguei, o beijo que você me deu Vou pregir ao céu, você aqui comigo Vou jogar no mar, flores lá se encontrar Eu sei goodbye, em dança e galo Eu sei goodbye, em dança e galo É isso, moçada, estamos gravando nosso primeiro CD ao vivo, né? Balneário Prainha, em Pinheiro Maranhão Eduardo e companhia, um show de arrocha Nosso amor é ouro, isso aí é raro de se ver É sombra de sonhos, colorido com prazer Somos o desejo e a paixão, nós somos um querer Coração na boca, o som guiso no olhar O suor na pele e a música no ar Nós dois e nossos ninhos, entregue ao sabor de amar Nosso amor é sangue e coração É sono que jamais querem contar Apaixonados, apaixonados, como o peixe e o mar Somos da semente e o chão Somos como a larga e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante O nosso amor é ouro Eduardo e companhia, um vimô! Nosso amor é ouro, isso aí é raro de se ver É sombra de sonhos, colorido com prazer Somos o desejo e a paixão, nós somos um querer Coração na boca, o som guiso no olhar O suor na pele e a música no ar Nos dois e nossos ninhos, entregue ao sabor de amar Nosso amor é sangue e coração É sono que jamais querem contar Apaixonadamente, apaixonados, como o peixe e o mar Somos da semente e o chão Somos com a larga e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante O nosso amor é ouro Nosso amor é forte, é diamante O nosso amor é ouro Nosso amor é forte, é diamante O nosso amor é ouro Eduardo e companhia, um vimô! Eduardo e companhia, um show de arrocha Viva eu! Viva eu! Hoje quanto viver será Esse hoje não mudará Hoje eu amo você Viva eu! E o mundo não vai mudar O amor que eu quero dar Inteirinho a você O meu amor não tem limites Só tenho olhos pra te ver E não há nada que evite Por toda a vida por te querer Viva eu! 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 O meu amor não tem limites, só tenho olhos pra te ver E não há nada que evite, por toda a vida vou te querer Eduardo e companhia, um show de arrocha Eduardo e companhia, um show de arrocha Eu lembro um dia triste que um dia eu vivi Meu amor vem chorando, meio pra se despedir E seus palhos obrigaram, ela tinha que partir Com lágrima nos olhos ela me abraçou Foi difícil pra nós dois enfrentar a solidão Ela disse eu vou embora e desce aqui meu coração Tanto tempo passou, mas deve eu não conseguir esquecer Meu primeiro e único amor que eu pude ter Mas um dia ela voltou dizendo, estou voltando por ti Tanto tempo passou, meu amor, mas eu não te esqueci Tanto tempo passou, meu amor, mas eu não te esqueci Eduardo e companhia, um show de arrocha Eu lembro um dia triste que um dia eu vivi Eu lembro um dia triste que um dia eu vivi Meu amor veio chorando, meio pra se despedir E seus palhos obrigaram, ela tinha que partir Com lágrima nos olhos ela me abraçou Foi difícil pra nós dois enfrentar a solidão Ela disse eu vou embora Ela disse eu vou embora e desce aqui meu coração Tanto tempo passou Tanto tempo passou, meu amor, mas eu não te esqueci Tanto tempo passou Tanto tempo passou, meu amor, mas eu não te esqueci Tanto tempo passou, meu amor, mas eu não te esqueci A roça Eduardo e companhia ao vivo Vamos continuar o sucesso Eduardo e companhia ao vivo Diretamente da prainha Pinheiro Maranhão Quero te falar uma coisa Que já nunca abri meu coração Até que vim, nasceu pra mim Uma paixão Acho que não é mais segredo Porque o meu olhar já entregou Até que vim, nasceu pra mim Um grande amor Não saia nunca mais o meu abraço Não deixe o meu corpo se dormir Em todas as manhãs da minha vida Eu prometo estar aqui Não deixe a minha boca sem teu beijo Não se peca de mim na multidão Sem teu amor guiando o meu destino Eu me chamo solidão Ah, meu grande amor Meu doce amor Pus a preferida Ah, raios de luz Iluminou Toda a minha vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Pus a preferida Ah, raios de luz Iluminou Toda a minha vida Não saia nunca mais o meu abraço Não deixe o meu corpo se dormir Em todas as manhãs da minha vida Eu prometo estar aqui Não deixe a minha boca sem teu beijo Não se peca de mim na multidão Sem teu amor guiando o meu destino Eu me chamo solidão Ah, meu grande amor Meu doce amor Pus a preferida Ah, raios de luz Iluminou Toda a minha vida Ah, meu grande amor Meu doce amor Pus a preferida Ah, raios de luz Iluminou Toda a minha vida Eduardo e companhia Um show de Arrocha Arrocha Eduardo e companhia Um show de Arrocha Um show de Arrocha Sempre quando eu chego em casa Ela já me espera no botão Pensei que está tranquila Mas eu posso ouvir seu coração Se eu olhar pra esse livro Quer adivinhar Onde foi grande Se eu falo não acredita Se eu falo não acredita Mas se eu não falo Já me compliquei Eu vivo dizendo a ela Que meu coração Que não é Pra ela é muito importante Esposa divíssima Ela é feliz E agora me vê confuso Mas lá no fundo Ela sabe que é a única Eduardo e companhia Simbora! Arrocha! Arrocha! Eu vivo dizendo a ela Que meu coração Não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela Acho que ela pensa Que eu tenho um ar em mim É aquela velha história De dizer que os homens São todos iguais Nem ela mesma acredita Nas fotos que tem Aí já é demais Ela é feliz Ela é feliz Mas sempre finge Que não é Pra ela é muito importante Esposa divíssima Ela é feliz E agora me vê confuso Mas lá no fundo Ela sabe que é a única Ela é feliz Ela é feliz Mas sempre finge Que não é Pra ela é muito importante Esposa divíssima Ela é feliz E agora me vê confuso Mas lá no fundo Ela sabe que é a única Eduardo e Companhia Ao vivo Um show de Arrocha Eduardo e Companhia Um show de Arrocha Quando você diz que me quer Meu coração chorar De dúvidas Se realmente quer Por que não ficar Comigo Dói no coração Em saber Que existe outro alguém Com você Ganhando seus abraços E seus beijos Quem ama Quer estar sempre perto Quem quer fazer tudo Pra dar certo Essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Que já se empregou Por inteiro Um lindo momento Um lindo momento De amor Que no pensamento Ficou Será que em meu momento Sem ti mesmo Quem ama Quer estar sempre perto Quem quer fazer tudo Pra dar certo Se era pra ser assim Então por que cuidou Tão bem de mim Me seduziu Me vendiçou Me vendiçou Diz que me quer Diz que me quer Mas comigo não ficou Se era pra ser assim Então por que cuidou Tão bem de mim Me seduziu Me vendiçou Me vendiçou Me vendiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Eduardo e companhia Arrochando com você Eduardo e companhia Diretamente da prainha Pinheiro Maranhão O conto de fadas E o carpinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Eu tinha certeza Que nada era pra ela Simbora! Mais um dia ela passou Sem nada saber Quando deu logo o amor Com ele foi viver Se eu fosse o carpinteiro E você é princesa Eu sem dinheiro Você com nobreza Diga meu benzinho E você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Eduardo e companhia Eduardo e companhia Um show de arrocha Um show de arrocha Um conto de fadas Mais um dia ela passou Mais um dia ela passou Sem nada saber E você com nobreza E você é princesa Quando deu logo o amor Com todo carinho Comigo casaria Comigo casaria Comigo casaria E com todo carinho Comigo casaria Se eu fosse o carpinteiro Como nada é Legenda Adriana Zanotto